Você manda muitas propostas e acaba não tendo nenhuma visibilidade e notoriedade no LinkedIn? Fica aqui que até o final desse vídeo você vai saber como mudar esse jogo e começar a receber propostas. E no dia 2 de fevereiro eu vou organizar o evento Operação Código de Ouro, onde eu ensino programadores ou aspirantes a programadores a chegarem do zero até o mercado internacional. Então se você quer saber como, clica aqui, o link na descrição está no primeiro comentário. O que você tem que fazer para o seu LinkedIn ser visto? Hoje a ferramenta que eu mais trabalho é o LinkedIn Recruter, mas eu também já fiz as famosas buscas manuais usando metodologia boleana. Então eu fazia a busca boleana o tempo inteiro, que era no search normal do LinkedIn. O que você precisa ter cuidado? Faça um bom perfil, entre no LinkedIn, põe uma foto bacana, não vai pôr a foto com a filha, com a mãe, com a tia, com a cerveja, enfim. Coloca uma foto bacana, uma capa bacana, presta atenção em como você se descreve, como você se porta lá. Ah, como que eu vou me descrever, Letícia? Olá, meu nome é Fábio, eu sou apaixonada pelo mundo de tecnologia. E aí recentemente, conta um pouquinho de você, conta um pouco da sua essência, quem é o Fábio como profissional ou quem o Fábio está mirando ser como profissional. Palavras-chave dentro do seu LinkedIn é muito importante. Se você é desenvolvedor front-end, por exemplo, não coloca só desenvolvedor. Sabe? Tem lá a opção de você colocar as hashtags ou do lado do seu nome, você coloca lá. Não é um travessão, como que chama? É uma barra aberta. É, coloca uma barra aberta, tem que ser em pé, não coloca a deitadinha não, porque aquilo lá também atrapalha a busca boleana e o seu perfil é boicotado. Coloca uma barra em pé e coloca. Ah, Fábio, desenvolvedor front-end. Ah, o que o Fábio usa? React, coloca as tecnologias que você usa na sua descrição, de preferência. Coloca ali também os skills que você usa. Então, manter os empregos anteriores atualizados ali e não é aquela coisa. Ah, vamos dar um exemplo. Empresa tal de 2010 a 2012. Não, descreve o que você fez lá. Ah, eu programava, eu codava, linjava, usava Spring Boot, nananana, meu dia a dia era isso. Uma descrição sucinta. Isso daí, um perfil desse, a gente tem até vontade de chorar de alegria quando a gente encontra. Sem inglês, coloca no perfil que você sabe inglês. Sem inglês, sem espanhol, coloca inglês avançado. Coloca o nível. Já ajuda a gente pra caramba. Porque quando você pesquisa no LinkedIn Recruter, no LinkedIn Recruter você tem diversas opções pra você adicionar. Desde tempo de senioridade, de palavras-chave no perfil, de competência, de estado que a pessoa mora. Então, inclusive, uma que eu uso muito atualmente é inglês avançado ou fluente. Quando o perfil não tem isso, não aparece. Então, de repente, você tem o inglês avançado, não colocou no seu perfil e você foi automaticamente excluído de bobeira. Isso. Pra quem não sabe, tem uma abinha lá chamada idioma. Que aí você adiciona o idioma e coloca o nível de proficiência que você tem. É próprio pra isso. Exatamente. Não fica marcando bobeira, não. Depois disso. Letícia, o que eu faço agora? Tô com o meu LinkedIn pronto. Do jeito que você falou, dá um up aí no seu currículo, cara. Porque se você... Se deu o trabalho ali de arrumar o seu LinkedIn, currículo também tem que ser nota mil. Tchau. Tchau.